Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Na próxima terça-feira, 11, o Internacional entra em campo pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os comandados de Mano Menezes recebem o CSA, dentro do estádio do Beira Rio, às 20h. Para esse duelo, o treinador do Colorado vai poder contar com o lateral esquerdo René, que ficou de fora dos últimos jogos do Internacional por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 6 do Clube do Povo falou um pouco sobre a partida de logo mais. É mata-mata. A gente sabe a dificuldade que tem. A Copa do Brasil já mostrou que dá muitas zebras. É começar atentos, para dentro da nossa casa fazermos o resultado, um grande jogo e conquistar um bom resultado para o jogo da volta. Disse o lateral. A partida de volta está marcada para acontecer no dia 27 de abril, uma quinta-feira. Vale lembrar que o CSA é de Alagoas, portanto, vai ser uma longa viagem para o nordeste do país e por isso é importante construir um bom resultado dentro de casa. O mais importante, em mata-mata, é fazer um grande jogo dentro da sua casa para, quando jogar fora, ter um controle maior da partida. Desta forma, no jogo de volta o adversário vai ter que sair mais. Tudo vai passar pelo primeiro jogo, mas são 180 minutos muito intensos. A gente sabe que não pode errar, argumentou ele. Muito feliz, graças a Deus estou recuperado. Estou bem fisicamente e acredito que estou me sentindo 100%. Estou pronto para voltar à equipe. Espero voltar nesta terça-feira e, junto com meus companheiros, fazer um grande jogo para começar bem essa competição, concluiu René. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.